Fala galera, beleza? Aqui é o DJ do canal Silent Games, uma boa tarde a todos. Agora há pouco eu ia tentar fazer esse unboxing da Omelette Box de maio. Tá aqui ó, chegou sexta-feira se eu não me engano pra mim. O que acontece? Eu não tô conseguindo acessar o meu canal agora. Neste momento agora são quatro e trinta e oito da tarde. Não sei, tá dando erro na página lá todo do YouTube. Aí eu vou tentar, vou gravar aqui, né? Eu ia fazer uma live, né? Uma live do Omelette Box. Só que aí eu vou gravar aqui e depois eu faço o upload. Beleza? Gente, então como é que vocês estão? Tudo beleza? Né gente? Eu já vou então pedindo a vocês de coração que deixem aquele like perto do vídeo. Se inscrevam no canal, venham fazer parte da família Silent Games, né? Você que já é inscrito, verifique se o YouTube não tirou sua inscrição, né? Também não se esqueçam de clicar no sininho para serem sempre notificados, avisados quando tiver conteúdo novo no canal. E eu sempre peço a vocês, gente, de coração. Peço que vocês deixem nos comentários sugestões, elogios, críticas, ideias. Tudo que vocês puderem nos dizer pra gente estar sempre melhorando o canal. Pois o canal é feito com muito carinho, com muito amor, com muita atenção por vocês, pra vocês. Beleza? Gente, então vamos lá, né? Porque, deixa eu avisar. A gente já tinha três caixas, né? No nosso... É... Confirmadas, né? Que é a própria Omelette Box. A Nerd é o Cubo. Né? E... A Box Toy. Aí o que acontece? Ontem, né? Eu assinei também a Mix2D Box. Mix2D Box, é. Que fala. Então, quer dizer, mais aí, mais uma caixa aí, né? Confirmada aí pra vocês. E a gente, né? Tá sempre tentando aí trazer o máximo possível de conteúdo, do melhor conteúdo possível pra vocês. Beleza? Então, gente, vamos lá. Deixa eu só colocar... Tirar aqui o celular pra cá. Né? Pra cá, um pouquinho. Botar o teclado pra cá, assim. Vamos ver aqui. Já viu, né? Já vi, né? No próprio YouTube. Né? No próprio YouTube. O conteúdo dela, né? No caso. Vamos lá, então, gente. O primeiro item. É um pôster. Deixa eu botar... Vou botar aqui no cantinho, aqui. Acho que... Só um pouquinho aqui pra poder... É um pôster. Uhum. Avengers. Um pôster. Uau. Bonito. Muito bonito. O pôster é uma qualidade muito bacana, tá? Tem uma qualidade muito bacana. Vamos ver aqui. Acho que... Vamos ver aqui. Eu vou passar aqui assim, ó. Aí passa, né? Ele todinho pra vocês dão uma olhadinha, ó. É, gente, ó. É, gente, ó. É grandaço. O Thanos aqui no final aqui, ó. Muito top, ó. Essa é a parte que eu tô aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Aqui é assim. Olha só, gente, ó. Opa. A posição aqui. Muito bonito, hein? Top. Muito bonito mesmo. Deixa eu ver se eu consiga... Agora, eu vou enrolar de novo aqui. Né? Pra caber na... Gente, não acho que eu vou... Eu acho que eu vou... Não vai caber aqui agora, não. Não vai mesmo. Depois eu... Eu vou deixar ele de lado aqui, gente. Depois eu enrolo ele direitinho. Porque eu enrolei e ficou... Um pouco maior do que eu, né? O... A caixinha que ele vem. Uhum... Vamos ver aqui agora. Ah, tá. Vem aqui. É a cartinha, né? A cartinha do próprio... Do... Do... Do Amelete. Tá vendo? Saudações. Amelete Boxers. Boxers. Que filme, não? Vingadores Ultimato chegou arrebentando todos os recordes e... Re... Revisitando momentos do Universo Marvel. Não falei que a Mandana do mês passado teria algo importante para essa superprodução? Nossa celebração desse épico segue com o peitoral da armadura do Thanos. Mais a base em cruz. E a embalagem para você guardar... É... Guardar essa incrível coleção. Além de... É claro... Do adesivo. O item mais... Aí, né? Eu vou... Eu não vou falar tudo que a cartinha... Porque a cartinha é uma cartinha de spoiler, né? Mas, gente. Eu, por exemplo. Eu não peguei a... Eu tentei pegar a caixa do mês passado, na verdade. Mas eu estava sem limite no cartão. Eu queria pedir pego, mas eu estava sem limite no cartão. Então, eu não tenho a espadinha do Thanos. Vou tentar depois conseguir de uma outra maneira, né? Para que eu possa ter, né? A armadura do Thanos direitinho e tudo. Deixa eu ver aqui, ó. Tem aqui... Ah, tá. O... O... Segundo item... Ah... Deixa eu tirar essa... Essa cordinha aqui. Espera aí. Aham... É um chaveiro, né? É um chaveiro... Que foi criado em parceria com a própria Marvel. Não sei se vai dar para vocês poderem... Deixa eu ver aqui. É porque a iluminação aqui... Eu tenho que melhorar essa iluminação aqui um pouco. Né? Foca, minha filha. Foca. Foca aí. Foca aí. Vai. Foca aqui. Querê? É um... Eu não sei se ela não está conseguindo focar direito. Deixa eu ver aqui. É bonito. Tem aqui os personagens. Tem o Thor. Tem... Na galera, Thor, o Homem de Ferro. Mas com seus... Desenhos clássicos, né? Tá vendo? Muito bonito. Muito bonito. É... É tipo um... Como é que fala? Não é bem... É como é que fala isso, gente? É... Ah, gente. É uma... Uma cinta. Tipo como fosse um material de cinta, sabe? Bonito. Muito bonito. Vamos ao próximo. Aí, no caso, aqui... Eu já tinha visto. É uma... É como eu já... É uma toalha. Né? Uma toalha... Tá escrito aqui assim, ó. Feliz dia do orgulho nerd. Aí tem a nova Samsung, né? Notebook Odyssey. Para deixar o seu dia... Da toalha mais divertido, preparamos mais uma surpresa pra você. Ah, tá. Aí tem aqui um... É um vault pra você acessar aqui... O site lá do Samsung. E tem uma surpresa, alguma coisa assim, parece. Deixa eu ver se consigo tirar aqui assim. Né? Opa. Uhum. É... A toalha. A toalha, gente, ó. Opa. Também aqui. Opa. Aí, ó. Bonita. Bonita, gente. Gostosa. Sabe? Fina. Uma toalha bem fina. Mas gostosa. É... Né? Esse tipo de item, por exemplo, igual aqui a toalha. É... Eu não vou, tipo... Eu não vou... Né? Usar assim, né? Vou guardar tudo, né? Eu... Né? Vamos ver se eu consigo... Gente, essa aqui, vamos ver. Eu vou botar tudo errado aqui. É... É só pra poder guardar direitinho. Tentar guardar direitinho. É... Beleza? Deixa eu botar pra cá aqui. Segurei, né? Segura. O próximo item é uma camisa, né? Que é... Eu sou fã... Né? De camisa... Assim, eu uso muito camisa... Né? De... Mundo nerd, geek, gamers, por aí vai. Animes e por aí vai. E tudo. Eclético. E... Agora essa camisa que eu tô fazendo... Usando... The Big Bang Theory, né? A teoria do Big Bang. Opa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu admito, gente, que eu sou o seguinte. Eu acho cor branca. Minha roupa, pra acessórios, pra mouse, pra qualquer coisa. Muito bonito. Só que eu sou bem cismado com cor branca. Porque eu saio com a camisa branca e saio olhando pro lado, assim, ó. Né? No meio de sujar. Mas eu acho lindo. E essa camisa aqui eu achei linda. Né? Deixa eu... Deixa eu ver se tem alguma coisa que é atrás. Não, tranquilo. Tudo branquinho. Né? E aí, ó. Deixa eu botar pra cá. Deixa eu fechar essa caixinha aqui. Pra mostrar mais fácil pra vocês. Aí, ó. Opa! Peraí, comei, comei. Opa! Às vezes eu fico tentando aqui acertar a parte de... Olha que estampou bonita, gente, ó. Os vingadores aí com... Com um desenho bem clássico, né? Ó. Muito bonita a camisa, hein? Aí, ó. Muito bonita. Muito bonita. Muito bonita. Muito bonita. Gostei. Gostei mesmo. Malha gostosa. Que sabe aquela malha... Malha fresca, sabe? Que é uma... Não é aquela malha muito grossa. E muito bonita, gente. Muito bonita mesmo aí, ó. Tira um pouquinho mais perto pra vocês verem o desenho direitinho. Muito bonita. Muito bonita. E o último mito, né, gente, é o... Né? A armadura, né? Do Thanos. Ó. Com caixa bonita, ó. Né? Tá aqui as centrais. Edição limitada de réplica colecionada baseada em personagens da Marvel Studios. Conteúdo da embalagem. Um peitoral, uma base com aço vertical, uma aço horizontal. Aí, no canal, demais itens da coleção. Elmo, espada e um par de bracedeiras. Vamos ver se eu consigo achar, né? Consigo encontrar o restante. Se não... Ele é mais... Foi dentro das possibilidades, né? Que a gente estava... Vamos aqui abrir... Adesivo... Adesivozinho. Adesivozinho. Deixa eu ver aqui. Ó, linda, hein? Eu tinha visto, né? Já em vídeo, mas... Né? Aí... Ó, deixa eu botar aqui assim. Eu acho que é assim que coloca, né? Aqui, deve ser aqui, ó. Ah, tá. Caiu aqui. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Ah, hum. Ah, hum, tá. Ah, hum. Deixa eu só aqui, ó, né? Beleza. Eu acho que é assim, né? Aí, gente, ó. A armadura do Thanos. Com a basezinha aqui e tal. Ela é bonita. Bem bonita, gente. Bem bonita mesmo. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui, né? Esse unboxing foi mais curto, né? Do que o outro da NerdioCube. Bem mais curto. Mas foi um unboxing um pouco diferente também, né? Deixa eu botar aqui em cima aqui. E é isso aí, gente. Olha, eu espero que, né? A gente tenha conseguido trazer mais um conteúdo bacana pra vocês. A gente tá tentando melhorar. A gente vai tentando modificar. Por isso eu digo que as sugestões de vocês, as críticas construtivas de vocês, né? São sempre bem-vindas. São pra gente tá sempre tentando melhorar, né? E eu agradeço muito, né? O feedback tem sido bastante positivo. E a gente tá sempre, né? Sempre, mas sempre mesmo tentando fazer um conteúdo muito bacana. Que vocês merecem demais. Beleza? Gente, muito obrigado a todos. Desejo a todos de coração um domingo, um restante domingo abençoado. Uma semana que vem abençoada a todos vocês. E suas famílias. Fiquem com Deus. Eu peço a vocês de coração que deixem aquele like perto do meu vídeo. Se inscrevam no canal. Venham fazer parte da família Silent Games. Deixem nos comentários, sugestões, elogios, críticas, ideias. Tudo que vocês puderem dizer pra gente tá sempre melhorando o canal. Pois o canal é feito com muito carinho. Pra vocês, por vocês. Também, né? Você que já é inscrito no canal. Verifique se o YouTube não tirou sua inscrição. Né? E não se esqueçam de clicar no sininho. Para serem sempre notificados, avisados. Quando tiver conteúdo novo no canal. E se vocês quiserem compartilhar qualquer vídeo do canal nas redes sociais. Fiquem à vontade. A gente fica muito feliz. Ajuda demais na divulgação do canal. Beleza? Gente, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tamo junto. É nóis. Valeu! É nóis!